E agora a gente vai ver como fechou o mercado das principais commodities agrícolas nesta quinta-feira. As informações com o Eduardo Barão, nosso correspondente direto de Nova York. Olá, amigos e amigas do Agromais. O mercado da soja fechou com leves altas na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, com os principais contratos subindo entre 0,2 e 0,5 pontos. O Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos informou que as vendas semanais de soja passaram de 1 milhão de toneladas. Ainda assim, foi um número menor do que na semana anterior. Apesar da forte demanda chinesa, os receios sobre a economia global com os riscos de uma recessão seguem ainda no radar do mercado. Já os preços do milho voltaram a fechar em baixa nesta quinta-feira, com contratos caindo entre 2,5 e 3 pontos. Essas quedas foram resultado de uma demanda menor nas exportações aqui dos Estados Unidos e também por causa das condições climáticas, com chuvas nas áreas de plantação da Argentina. Já o mercado futuro do café arábica fechou a quinta-feira com altas, variando ali em torno de 170 pontos aqui na Bolsa de Nova York. Foi uma leve recuperação depois das sucessivas baixas, os pregões anteriores, por causa em especial da variação cambial, com o dólar perdendo força em relação ao real no Brasil. E também por causa de dados do PIB americano que vieram um pouco melhores do que o mercado estava esperando. De Nova York, Eduardo Barão para o AgroMais.